O maior investimento da minha vida, até hoje, foi convencer a minha esposa de a gente morar fora do Brasil, cara. Foi porque ela nunca pensou nisso? Não. Nunca quis isso? Não, nossa vida era diferente, Regis, bem diferente. Ela, graças a Deus, cresceu em um ambiente que ela trabalhou. Meus sogros foram muito astutos nessa parte. Em tanto ela quanto o meu cunhado, investiram na educação deles, porque eles tinham condições financeiras disso. Então, a minha esposa começou a trabalhar, jovem, mas trabalhava para entender os valores do trabalho. Não para ajudar em casa, diferente de mim. Então, as oportunidades que apareciam na minha vida, eu tinha que agarrar, eu não tinha escolha. Eu tinha que pegar, porque eu não sabia quando outra ia chegar. Sim, claro, com certeza. Ela não passou por isso. Então, quando eu comecei a ver as possibilidades da arte, para mim, e vendo da profissão dela também, que qualquer lugar do mundo poderia, eu falei, é isso, vamos nessa. Por que não, né? Por que não?